Acabou o programa, então é bom parar de falar disso Pai dele entrou com uma ação contra a gente Contra o programa e acabou Sério? Sério Dois meses no ar Não, programa bom que eu lembro Você tá fazendo aí no Margozão Show? Show, show? Eu, cara, a minha ideia quando vim pra São Paulo Era continuar o Talk Show Show, né? Que era um Talk Show que eu fazia ao vivo também Trazia convidados e tal Só que eu fazia no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro não tem ninguém lá, né? Tem o Felipe Neto só E o Lucas Neto Melhor falar com ninguém É Tô brincando Inclusive, inclusive Felipe Neto A gente quer que você venha aqui É, ele não sai de casa, ele é meio... Felipe Neto Mas leva pra lá Não, não leva não, porque essa mesa é pesada Mas a gente pode levar a estrutura pra lá Ah, também se ficar dificultando, tomar no cu, porra Você acha que o Felipe Neto colaria num podcast? Eu acho que sim, mano Sei lá, eu não conheço ele Então não... Eu acho que não, ele ia chegar com 70 segurança Será que ele anda com segurança? Anda Ah, com certeza Você não viu o futebol lá? Os caras falaram, vou, para de gravar E era o segurança dele É que tipo assim, agora ele se envolve tanto Nessas questões políticas Que ele falou, né? Que sofre bastante ameaça Que merda, né, mano? Isso? Não, eu vou te falar uma coisa É porque a gente pensa Eu, por exemplo Com essa galera que começou a falar de antivacina Começou a me atacar lá Tu já parava pra pensar assim Brother, e se um doente desse Me encontra na rua, sabe? Tipo, é um doentão mesmo Um cara meio noião, sabe? Sim Esse cara pode fazer uma coisa zoada comigo, tá ligado? Ah, fizeram com os caras já Tipo, John Lennon Foi essas paradas aí louca, né? É, mas eu sou um merda Não sou, porra Eu não sou nem o Tico Santa Cruz do Brasil, tá ligado? Você tá comparando com o Joe Lennon Ah, mas o Joe Lennon Mas o Tico é da hora, caralho Na música, musicalmente falando Ah, não, mas o Joe Lennon Quem é o Joe Lennon? O Joe Lennon namorou o Yoko Ono lá Nada a ver Olha os fãs de... Fudoku Beatles Graças a Deus Aí você fala da... Porra, do Felipe Neto Você imagina que o cara Não só é, porra Um milhão de vezes maior que eu Sim Mas o cara tem uma quantidade de hate absurda Porque também ele fica provocando Ele é referência pro bem e pro mal, mano Exatamente Então o cara, realmente Ele tem que se preocupar com essas coisas, tá ligado? E não é nem um nível de retardado na internet isso Não é nem os caras fake da internet Que ficam o dia inteiro falando Cara, tem tipo político que tá puto com ele, sabe? Tem cara... Cara, cara é barra pesada, assim Eu também ficaria meio nóia, eu acho De ficar, tipo... Eu não sei como que ele consegue, velho Ficar atraindo essas coisas pra ele Chegava uma hora Se eu tivesse rico do jeito que ele tá Eu ia falar, mano Eu ia excluir meu Twitter Mas às vezes... Foda essa merda, velho Ficar lacrando Ficar lá perto... Mas sabe qual que é a brisa? Eu ia olhar minha conta, mano 20 milhões Eu acho que a brisa é o seguinte, mano Não falando do Felipe Neto especificamente Mas eu acho que quando você atinge um patamar de Dinheiro, sucesso muito grande Um poder muito grande Mano É todo mundo babando o seu ovo Eu acho que você começa a entrar, tipo Será que o Mítico é meu amigo mesmo? Será que tal pessoa não sei o que, não sei o que lá Aí o cara procura coisa pra fazer, mano Tá ligado? Porque, mano A gente vê que o Felipe Neto Ele nunca esteve feliz Mano, o cara tá no auge Tipo assim, de um patamar de números Tá ligado? Absurdo Só que ele nunca tá feliz Ele sempre tá, tipo Preciso de mais Preciso fazer algo mais Preciso fazer alguma coisa mais Ele vai... Até ele virar o número um, mano Não, mas eu acho que ele já é o número um Desses bagulhos Tipo, a gente... Não, inúmeros Quando um cara vira referência Pro bem e pro mal, tá ligado? O cara vira parâmetro Pro bem e pro mal A gente sempre vai falar Ah, não sei o que é do Felipe Neto Ah, não sei o que é do Felipe Neto Eu acho que, mano Sei lá, eu acho que o cara alcançou, tá ligado? Se eu tivesse o dinheiro que ele tem A fama tudo Eu ia pegar um barco Ia pro meio de, sei lá, das de Maldiva Não tem? Tem mar lá na Maldiva, não tem? Tem Deve ter Eu também nunca fui Tem, mano Mas acho que é, né? Acho que é conhecido por isso É, eu acho que é isso, cara Sim Cara, e encher de... Desculpa, vocês são tudo casados aí Encher de mulheres Mulheres profissionais do sexo? Não, mas mulher é normal assim Ah, tá Não é normal não, calma Mas assim, encher de mulher, de videogame Videogame é bom Carne Cachaça Cachaça, ia chamar uns amigos lá, meu Uns dois, três Tipo os brother do Neymar Pô, relaxa, cara Aproveita um pouco, sabe? Tipo, o cara fica muito na nóia lá, cara Fica o dia inteiro remando confusão E falando de não sei o que De politicagem, atacando não sei o que Porra, cara Eu... Mas imagina a cabeça do cara Ele não deve ter paz, mano Porque ele não se dá paz Tem paz, sim Não morreram ainda, não Não? Nossa, essa foi Não, gostei Eu gosto Foi boa, foi boa, foi boa Mas explica pra gente O que você tá contando Vamos sair do Felipe Neto Meia hora do Felipe Neto Foi atropelado Paraty 94 É Tristeza Ok, ok Pau do pai Já foi Pau do pai Então, foi atropelado De cinco, né? Dearo De estar atropelado Obrigado.